4 da manhã, e eu vejo o Enem, pedi pra abençoar, por de cada vez 4 da manhã, e eu vejo o Enem, pedi pra abençoar, por de cada vez Abençoa minha família, também as de vocês, abençoa todo mundo, por de cada vez Senhor eu chamo a ti, que possa me guiar, me liberte de todo mal, e vem me visitar Em teu nome eu confio e sempre conferei, visita nossa casa, por de cada vez Visita minha mãe, protege o meu pai, guia meus irmãos, por de cada vez Abençoa minha esposa, cuida dos meus filhos, guarda minha filha, por de cada vez Fortaleça minha sogra, liberta o meu sogro, restaura sua família, por de cada vez Eu quero te louvar, por isso eu vou cantar, obrigado meu senhor por me abençoar 4 da manhã, e eu vejo o Enem, pedi pra abençoar, por de cada vez 4 da manhã, e eu vejo o Enem, pedi pra abençoar, por de cada vez Abençoa minha família, também as de vocês, abençoa todo mundo, por de cada vez Senhor eu chamo a ti, que possa me guiar, me liberte de todo mal, e vem me visitar Em teu nome eu confio e sempre conferei, visita nossa casa, por de cada vez Visita minha mãe, protege o meu pai, guia meus irmãos, por de cada vez Abençoa minha esposa, cuida dos meus filhos, guarda minha filha, por de cada vez Fortaleça minha sogra, liberta o meu sogro, restaura sua família, por de cada vez Eu quero te louvar, por isso eu vou cantar, obrigado meu senhor por me abençoar Música Música